Olá, boa noite. Um projeto de lei aprovado há duas semanas na Câmara Federal poderá permitir que produtos de origem animal, como queijos, charques, salames e outros embutidos, possam ser comercializados em todo o país com selo de inspeção estadual. Se o projeto for aprovado no Senado, o CIF, selo de inspeção federal, terá uso apenas em exportações. Fundamental no controle sanitário dos alimentos que chegam ao consumidor, o CIF tem sido um empecilho burocrático para pequenos produtores e também para agroindústrias, que perdem até dois anos enfrentando regras para certificação. Com o projeto de lei, os selos municipais também serão beneficiados e ganharão força de selo estadual. Esse é o tema do debate TVE desta noite. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. Lembrando então para você que o debate TVE está sendo transmitido ao vivo também no site da TVE, em HD também, no 507 da NET. Estamos recebendo aqui no estúdio o coordenador do curso de Gastronomia do Serviço Nacional do Comércio, o Senac RS, Leonir Martelo, e também o secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul, o Sindilate, Darlan Parerini. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente começa falando, então, eu quero perguntar para vocês aqui, vamos começar por ordem alfabética aqui na minha esquerda, para o Darlan. A questão desburocratiza para o pequeno produtor esse novo projeto aí para poder desenvolver os seus produtos. Porém, a gente fica aí um pouco apreensivo na questão do controle sanitário, Darlan. O que você acha disso? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Isso é um assunto que nós temos essa questão desse projeto de lei federal e aproveitaria também, com relação a isso, tem uma própria lei estadual que está sendo encaminhada à regulamentação via decreto, que é justamente também nessa mesma linha, na questão da desburocratização, do processo de comercialização. Nós, do setor lácteo, a gente não tem nenhuma obsessão, nenhuma objeção em relação ao andamento desse projeto, desde que o Rio Grande do Sul nós construímos em 2016, eu sempre digo em quatro mãos, via sindicato, via Federação da Agricultura, FETAG, Farsul, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura e o próprio Ministério Público, a lei do leite. E que o Estado do Rio Grande do Sul é o único Estado que tem uma lei específica com relação à regulamentação, enfim, ao próprio processo de transparência ao consumidor, da questão de leite e derivados. Então, a nossa preocupação única com relação a isso é justamente de que se invoque a questão dessa lei estadual, que para a questão dos nossos telespectadores, ela não inventa nenhuma moda, essa foi a grande preocupação quando se construiu essa lei, para que ela não engessasse o processo e você colocasse muito bem que, às vezes, o processo de registro demora. Fica muito burocratizado. É, fica muito burocratizado. A única preocupação nossa foi justamente dentro da própria legislação que já existe, aí eu cito a questão do rispoar, que ele acabou sendo modernizado a partir da operação carne fraca, diga-se de passagem, precisava ser agilizado, atualizado, e ele foi, e em cima, especificamente, a questão de produtos derivados do lácteo e proteína animal, que é a questão da instrução normativa 62, que especificamente era a questão do leite. E eu diria, senhor, que um dos principais avanços que a lei do leite, ela criou, foi de que, a partir do início de 2017, nenhum caminhão, por exemplo, na estrada, transportando leite, ele tem identificação. Então, isso, para nós, facilitou muito para que o consumidor tivesse condições também de policiar esse leite que sai da propriedade rural e chega até as nossas indústrias, para que haja essa identificação. Então, eu diria, e ressaltando com relação a isso, é de que a única coisa que a gente gostaria, e aí é por uma questão até de saúde pública, é justamente o cumprimento da lei do leite, porque ela vem ao encontro da questão de dar essa garantia ao consumidor e, principalmente, nós estamos falando de saúde pública. Tem a questão da pequena propriedade, do pequeno empreendimento. Isso vale para o queijo também, não? Vale para queijo. Vale para queijo. A nata, que é um produto genuinamente gaúcho, que hoje já, até por um avanço de legislação, hoje se já encontra sendo produzido pelo estado de Santa Catarina, do Paraná. Então, eu diria que a questão da lei do leite, ela foi uma lei muito moderna e ela não engessou o processo e também não criou multas exorbitantes, como às vezes a gente acaba tendo como reclamação do setor produtivo, seja de indústria ou de produtores, de que ela é meramente arrecadatória. Não, o cumprimento dos normativos, ela não tem nenhum controle a mais que há necessidade de se fazer. A única preocupação foi justamente de que tivesse o consumidor hoje a garantia de que ele está consumindo um produto que tenha procedência, que possa ser feita a restabilidade dele caso ocorra algum problema. Então, essa é a nossa questão dessa legislação e essa própria lei que nós estamos debatendo hoje aqui, ela já passou numa primeira votação via Câmara Federal. É bom lembrar que ela precisa ser aprovada. Está indo para o Senado, acho que no Senado não vai ter nenhuma questão que impeça ela. Uma pena que o Brasil, de maneira geral, não tenha uma lei do leite. Eu acredito que também devia encarecer também o produto, essa questão da burocratização também. É, mas eu diria que... Talvez o martelo possa até nos auxiliar, está muito mais ligado a essa questão, às vezes, dos registros, enfim. O grande problema que nós temos hoje no Brasil, às vezes, é o prazo, o tempo que ocorre isso. Mas, de outro lado, eu diria que também essa questão, às vezes, de demora do registro, não nos dá o direito de, às vezes, facilitar uma concorrência desleal. Com certeza. Essa grande preocupação que nós temos no setor industrial é, o setor industrial hoje tem N controles que, às vezes, nós estamos em questão até de defender essa questão da agricultura familiar, a gente está onerando um setor produtivo, e eu trago até uma questão de dados que hoje, por exemplo, com relação ao queijo, hoje as grandes indústrias já não estão mais produzindo queijo. As grandes indústrias não estão mais produzindo queijo. Por quê? Porque se tornou, por algumas legislações criadas até no Estado, beneficiando o pequeno empreendimento, a grande empresa ficou em desvantagem em questão de produzir isso. E, nesse momento, desde o final de 2016, 2017, o consumidor está muito em relação às ofertas, e, às vezes, essa diferença tributária que você criou e que a gente está tentando trabalhar no sentido de dar uma equalização com relação a isso, é que tem ocorrido. E, quando a gente vai no supermercado, pode verificar, a produção de queijo, quem que está produzindo os queijos, principalmente, muzzarela, o colonial. Se a gente fosse olhar há 10 anos atrás, nós tínhamos uma posição de produção de queijo muito maior. E isso eu falo em cima de dados que a gente tem do Conselente, que é o Conselho Paritário, que recebe informações de todas as indústrias, não só associadas ao sindicato, e que a produção de queijo começou a reagir nos últimos dois anos, mas ainda muito aquém de um dado dos últimos 10 anos. Então, o meu medo é de que, às vezes, com essa facilitação que a gente está querendo trazer à questão da lei, e a preocupação também é de que nós estamos num ano eleitoral e que nós não façamos algumas questões que, lá na frente, nós vamos ver algum parque industrial fechando, mas não pela questão burocrática. Nós vamos, às vezes, facilitando uma questão até tributária, em detrimento daqueles que efetivamente pagam o imposto do dia a dia. Leonir Martel, a questão, então, justamente do encarecimento, que era uma das reclamações do pequeno produtor em função dessa burocracia, o que você acha? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Alain. Boa noite a todos. Bem, o pequeno produtor hoje, ele sofre uma burocracia até mesmo, às vezes, por desconhecimento, porque existem inúmeras legislações só para montar um rótulo hoje de um produto. As legislações são inúmeras. Então, ele não conhece, ele não tem acesso a isso, né? E só aí ele já tem, ele já tem que chamar uma consultoria para ajudá-lo a montar esse rótulo e aí já começa a onerar, a complicar o processo do produto, né? E a demora, a nossa burocracia interna nos próprios órgãos de aprovação de registro, etc., que demora e acaba fazendo com que esse produto venha a demorar para sair para o mercado, etc., né? Mas nós da gastronomia, voltando a falar do decreto, vemos esse decreto como uma oportunidade de acesso, né? Pois é, a gente tem queijo de Minas, a gente tem os produtos do interior, por exemplo, aqui na capital, produtos da capital no interior do estado. O queijo serrano é um exemplo. Eu estive essa semana administrando um curso na Univates, em Lajeado, para diversos produtores de embutidos com uma qualidade fantástica, né? Da região da Serra, Lajeado e Passo Fundo, que nós não temos condições de comprar isso aqui. Quando vem, vem clandestinamente, né? Aqui na capital, aqui em Porto Alegre. Então, eu que gosto de queijo, adoro queijo, agora você recebe essa notícia aqui. Tem produtos saborosíssimos e a gente, aqui pertinho, 100 quilômetros, 150 quilômetros daqui, e a gente na capital não tem acesso. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em Marajó também, que tem o mesmo problema, o queijo de Marajó é fantástico, é um queijo único, é totalmente diferente, que se não for para lá, não vai conhecer. Olha aí, ó. Então, isso facilitaria muito essa tramitação desses produtos pelo Brasil inteiro e nós poderíamos colocar a mesa do consumidor com receitas novas, sabores novos, uma variedade enorme de produtos, né? Mas, nos preocupa a qualidade. Como vai ser feito, né? Como vai ser feito esse controle? Como será essa simplificação? Como será essa desburocratização, né? Ano político, como o Garlan falou. É perigosíssimo. É tudo muito fácil, muito fácil de colocar as coisas e de passar para frente. Dá um canetaço, né? Vamos ver agora no Senado como é que vai ser, se ainda esse ano até o final do ano corre, porque é desde 2015 que essa legislação está tramitando com algumas modificações, né? Vamos ver como ela vem seguida aqui para frente, né? Para ver como realmente vai ser, como isso vai ser normatizado, né? Eles comparam, os deputados comparam muito que essa lei vai ser semelhante a uma legislação europeia, mas nós sabemos que os produtos europeus têm uma característica própria com uma qualidade de matéria-prima às vezes melhor, diferenciada. Nós vemos que a IN-62, como o Garlan comentou, ela vem sendo prorrogada há alguns anos já, em 2016 foi prorrogada, agora para 2018, na região sul, para a região sul, já o norte e nordeste até 2019, pela IN-07, porque realmente nós não estamos ainda conseguindo atingir o nível de contagem de bactérias totais e contagem de células somáticas necessários para atingir esse parâmetro da legislação, né? Ah, entendi. Que é ainda acima do parâmetro europeu. Ah, entendi. Então, esses cuidados ainda preocupam, mas nós da gastronomia vemos com bons olhos. Sim, claro, nessa questão... Tem muito restaurante em São Paulo que clandestinamente compra, vai para o interior e vai lá e busca... Vai lá e compra e oferece o pessoal. E oferece, e oferece, como iguarias. Consome, consome mesmo, claro, o paladar agradece. Mas a gente realmente, essa preocupação, a gente teve até a questão, há algum tempo atrás, mas a questão do leite, né? Da fraude do leite ali que acabou chocando todo mundo e tal. Então, realmente, essa preocupação é procedente. Não, e, Claudio, e pegando o que o Leonir coloca, né? E com bastante propriedade, eu acho que a gente vive também um momento que a indústria, a gente tem olhado com bastante carinho, que a gente vive um momento muito gastronômico, né? E eu acho que... Inclusive, na televisão, na mídia, nunca se viu tantos programas, virou... Saber alguma coisa de culinária, de gastronomia na cozinha, virou que nem saber entender de futebol. E não é só das mulheres, agora os homens entenderem também. Fica a dica aí, ó. O homem famoso que entende de cozinha faz o maior sucesso. E hoje, justamente, esses custos de gastronomia estão em alta. Eu até estava, justamente, hoje, também, na Unicinos, numa aula, justamente, com o grupo de gastronomia, e falando, justamente, dessa questão. Nós temos uma preocupação, de um lado, de indústria, de ter-se preservado, que são os investimentos, enfim, tudo a mais. Mas, do outro lado, também, a gente não pode ser não olhar com carinho, no sentido de que também não podemos elitizar muito a questão do consumo de lácteos. Essa é uma preocupação. Então, o pessoal, a questão de nós calibrarmos isso na medida certa, e aí vem uma questão que... Tem algumas questões que, às vezes, comparar com a Europa, ou mesmo aqui com a Argentina e com o Uruguai, nós temos algumas situações diferentes, que é... Nós somos um país tropical. Então, muito do queijo, todas as fórmulas são a partir de um leite cru. Nós vimos que a questão do leite cru, num país continental como o nosso, com a questão do calor, é mais complicado. Então, tem todo esse cuidado que, entre ressalto e questão de qualidade, quando o Leonir coloca da questão da contagem bacteriana, muito se dá pela questão climática nossa. E quanto mais você vai subindo no Brasil, mais esse problema se agrava. Tanto que as regras, que aí também, acredito que não está correto, quando se flexibiliza essa questão da qualidade da matéria-prima no Sul e do Norte. Quer dizer, a qualidade é ter ou não ter. Diferente que se pega a França, tem muita questão do queijo artesanal, mas aí você trabalha num clima frio, numa questão genética diferente de animal, num país que já faz queijo há mais de 200 anos, quer dizer, aquilo passa de pai para filho. Então, acho que nós precisamos ter essa preocupação para que justamente a gente não perca essa questão desse consumidor. De outro lado, quando se fala especificamente na questão do queijo, tem uma projeção, hoje o Brasil tem um consumo per capita em torno de 5,5 kg por habitante. Por ano. Por ano. Que é muito pouco, o consumo americano, por exemplo, já é o dobro disso. É, mas é que a gente, quando olha no supermercado, a gente vê que o queijo é um produto caro. Não, é isso que eu ia até justamente colocar. Queijos bons. De outro lado, você tem uma questão de alguns indicadores que 2030 coloca que o Brasil vai ter um consumo per capita de quase 10 kg por habitante. E aí entra, e justamente isso eu fiz a colocação hoje lá na Unicinos, que foi, dizer só, nós precisamos ter um custo menor de produção para ser mais competitivo, porque esse consumidor vai consumir esse queijo. Agora, se ele vai ser brasileiro ou não, isso vai ser uma questão que está posta à mesa. E aí, como é que a gente começa, né, Leonir, dizer só, a resolver esse problema? E aí você vê programas e diz, bom, está muito em voga a questão de Minas Gerais com o queijo artesanal deles, né? Isso. E aí você vê quando, para nós que a gente está nesse meio, vê lá os dados de produção daquela propriedade rural, né? E aí você vê que a média de produtividade daquelas propriedades que são colocadas top nessa produção de queijo, ela está no máximo 10 litros por animal dia. É muito pouco, né? Nós temos que ter hoje, no mínimo, 20 litros por animal, quer dizer, aí eu consigo ter uma condição de chegar ao supermercado numa condição de preço melhor. Porque hoje, efetivamente, esse alqueijo, ele está muito caro ao consumidor. E aí, por que que acaba, de certa maneira, só vamos entender, por que dessas leis? Por que, efetivamente, o consumidor quer ter acesso a isso e como é que ele consegue ter acesso a esse preço, né? E não vão entrar no mérito da qualidade, eu acho que a qualidade hoje dos nossos queijos são muito boas, né? E aí... Os queijos aqui do Estado? Do Estado e do Brasil em geral. E direto até do Brasil, só de maneira geral, né? Só que nós temos uma carga tributária aí, a questão até hoje a gente precisa da questão da rede de supermercado, mas tem uma margem posta aí bastante representativa. Ah, então. É sobre o supermercado que eu estou falando. Só que... A gente olha ali vários tipos de queijo, ele vai olhar o precinho, ai, ai, ai. Só que... Aí leva o queijo lanche. Só que do outro lado, diz isso, ó. Só que do outro lado nós não temos, diz isso, ó. Hoje, como não ter esse parceiro que é o supermercado? Então, eu diria que a gente tem que começar a olhar para dentro do nosso sistema de produção, como eu acho que a indústria gaúcha, ela foi muito feliz quando houve a crise do leite e ela olhou para dentro e viu onde estava as falhas, não foi só a reativa. Sim, sim, sim. Ela verificou que tinha problemas a serem corrigidos, está aí a lei do leite. E eu acho que nesse aspecto do produto chegar ao consumidor, né? E quando você olha, por que que chega produto, para mim, o maior case do sucesso é você pegar a Nova Zelândia, que está lá do outro lado do mundo, né? E sente bobear, diz isso, ó, só não tem queijo aqui, quase no supermercado aqui do Rio Grande do Sul, porque não se deixa entrar, usar bem o... Vamos falar claramente aqui. Porque senão ele entraria, ele tem um preço competitivo, mas só que daí você, eu, graças a Deus, já tinha o portado de ir à Nova Zelândia, a produtividade, nós estamos falando de, no mínimo, ele não tem a maior produtividade do mundo, as vacas da Nova Zelândia, mas tem um custo de produção por litro muito baixa. Isso são coisas que nós precisamos falar... Olha que interessante, mesmo não tendo uma quantidade de animais para fazer a produção do leite, o custo é mais baixo e acaba, então, compensando igual. Porque, olha, a qualquer momento, quando a gente fala de competitividade, nós vamos para a questão, a nossa logística não nos permite, quer dizer, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, lembrando que o Rio Grande do Sul manda mais de 60% da sua produção para outros estados, e nós estamos aqui no calcanhar, volta e meia e tem o discurso, ah, mas e a nossa logística? Tudo bem, né? Mas, e como é que a Nova Zelândia coloca produto aqui? Como é que consegue fazer isso? Consegue colocar produto aqui? E a Nova Zelândia, mais de 90%, ela exporta, ela não tem nem população para consumir aquilo. Para consumir tudo. Então, eu acho que essa discussão, ela é válida, eu acho que o projeto é nesse sentido, porque, só para complementar, nessa questão da leitura que eu faço do projeto, porque o consumidor, ele vai ter acesso a esses produtos nas feiras, né? Quer dizer só, a Expo Inter é a maior de crime. Exatamente, eu ia comentar a Expo Inter, queijos maravilhosos, vários gostos, vários tipos de queijo ali, mas a gente só vê lá na Expo Inter. É onde essa lei parece que funciona, essa nova lei. É, exatamente. É verdade. E como é que você explica, até para o consumidor brasileiro, que um produto é fabricado lá em Passo Fundo, ele pode ser construído em Passo Fundo, mas não pode ser construído em... Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Mas na Expo Inter ele pode. É, então é essa a questão que eu acho que... Em Expo Inter ele pode. É, essa a questão que nós precisamos evoluir. E de um lado também, a própria indústria também, o setor industrial, começou a olhar essas grandes feiras como oportunidade. Por exemplo, nós trouxemos no ano passado, na Expo Inter, que foi o pub do queijo, né? Para que pudesse o produto industrializado mostrar a sua cara também. Sim, claro. Porque hoje quando você fala de feira do agro no interior do estado, todo mundo diz, ah, eu vou lá ver a agricultura familiar, né? E nós... Parece que ficou feio aí a indústria. E não é a questão de nós sermos contra a agricultura familiar. Ótimo, isso é um bom trabalho. Vamos copiar o que é bom. Claro. Então, acho que essa, e até para que você possa motivar mais indústrias a produzirem queijos, nós temos hoje, e aí entra uma questão para o pessoal que é da gastronomia, né? Os queijos mais elaborados, eles não são feitos aqui no estado, a não ser das pequenas indústrias, né? E que a gente precisa evoluir com relação a isso. Então, talvez essa questão da... Sim, porque gera recurso, inclusive, né? Emprego e tudo mais. E como o Leonel falou, você pega grandes chefes aí de São Paulo do Rio, eles vêm buscar o queijo serrano ali em Vacaria. E servem lá e fazem o maior sucesso. E vendem por um valor que efetivamente é uma iguaria. Então, acho que nesse aspecto, nós temos que aproveitar essa oportunidade. A gastronomia, acho que nunca esteve tão em alta como está agora, que eu sempre brinco, você liga um canal de televisão... Se não tiver um programa de gastronomia lá, não vale. E como você, Cláudio, fosse muito feliz, não é só as mulheres que estão ali, muito pelo contrário, você pega toda a faixa... Grandes chefes, é homens. É homens, mulheres, é criança, quer dizer, tem o mirim também. Então, acho que, de outro lado, é uma grande oportunidade que o setor de lácteos, vou falar pelo nosso setor, tem para trabalhar com relação a isso. E quando a gente vê essa questão dos programas da culinária, é raro você não ter uma questão de um lácteo nesse contexto. É verdade. Não, eu vou perguntar para o Leonel, inclusive, para a gente poder agregar, talvez nesse sentido também, a gente tem aí outros embutidos, a gente tem o charque, para poder, na gastronomia também, no sentido dessa lei, de poder também disseminar essas receitas e esses produtos feitos na agricultura familiar. Também é uma maneira de... De disseminar o consumo, né? O consumo desses produtos também. A gente está fazendo um projeto agora para disseminar o azeite de oliva do Rio Grande do Sul, que é outro produto de excelente qualidade. Azeite de oliva. Azeite de oliva. Mas vamos falar, então, dos queijos e dos embutidos, né? Hoje, a dificuldade para se trabalhar nos cursos que nós damos no Senac, com esses produtos artesanais, como nós comentamos aqui, é notória, né? A gente tem algumas dificuldades porque a gente não consegue comprar, né? A gente não consegue comprar o produto que tem rastrabilidade, que tem rótulo, que tem controle, que está embalado, né? Esse produto a gente compra com maior facilidade, né? O produto artesanal é mais difícil, nós teríamos que ir até o produtor para comprar, mesmo que fosse aqui em Porto Alegre, então dificulta nós trabalharmos com esses produtos, né? Mas nós temos muito acesso ao mercado público. Ah, é verdade. É muito fácil, para nós é muito perto, é um bom exemplo. E que se essa lei vier a mesmo abrir com alguns poréns, que eu acho que faz parte a gente salientar aqui, que a qualidade do produto tem que ter uma fiscalização, tem que ter uma capacitação, tanto dos fiscais como dos produtores, né? Vai facilitar para que nós conseguimos trabalhar com eles nos cursos, com esses produtos nos cursos, né? Porque durante os nossos cursos, existe um TCC, né? De finalização do curso, o aluno que cria... Uma receita? Cria, ele tem que criar um prato. Olha que bacana, né? Eu já fiz amigos meus fizeram, homens, e fizeram já, eles me comentaram isso. E olha, todo mundo adora os pratos, é impressionante. É um TCC. É como um programa de televisão mesmo, eles servem para uma banca, a banca avalia e diz, ó, gostei, não gostei, etc. E essa dificuldade, às vezes eles querem criar algum produto que a gente não consegue comprar para fornecer, né? Então, isso acho que vem facilitar para nós também, nesse sentido, né? Tem algumas coisas boas que me agradam nessa legislação, né? Tudo que nós já comentamos aqui, nós da gastronomia estamos vendo com bons olhos, mas... Com essa restrição da qualidade. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalinho aqui no nosso Debate TVE, mas nós já voltamos em instantes. Não sai daí. Estamos de volta, então, com o Debate TVE. Conosco aqui no estúdio, o coordenador do curso de gastronomia do SENAC, do Rio Grande do Sul, Leonir Martello, e também o secretário executivo do Sindilate, Darlan Pagliarini. A gente falava antes aqui, Leonir, sobre a questão que tem que ser levado a sério, essa questão da fiscalização, a questão da qualidade. Inclusive, pode disseminar doenças complicadas, né? É, nós... Trabalhar com leite cru, né? A pasteurização do leite elimina os micro-organismos patogênicos, né? Mas trabalhar com leite cru, nós podemos estar disseminando algumas doenças graves, né? Como brucelose, tuberculose e outros micro-organismos que podem causar toxinfecções, né? Então, torna-se preocupante como nós vamos trabalhar com essa simplificação da fiscalização, né? Pode-se fazer queijo cru? Sim, pode. Dá para trabalhar. Existem diversos queijos aí no Brasil que se faz com uma maturação mais prolongada, né? Inclusive, saborosíssimos, com alta qualidade, mas com determinados cuidados, determinados padrões para evitarmos um problema de saúde pública, né? E você deu um exemplo da questão da industrialização das pizzas, né? Da pizzaria, que também tem essa produção maior, assim. É, a indústria é muito importante para o setor, falando de leite agora, não só de leite, mas o carnes também, né? Então, não tem que dizer a indústria é a vilã do processo, faz o monopólio, etc. Ela é importante pelo volume, ela consegue... Por exemplo, uma pizzaria grande hoje consome grande quantidade de queijo. E muitas vezes o pequeno produtor não consegue abastecer, né? Então, a indústria faz parte do processo de alimentação e não tem como. Nós não conseguiríamos produzir alimento... Sim, só de maneira artesanal, claro. Para toda a população do mundo, só de maneira artesanal, né? Então, tem espaço para todo mundo. Eu acho que dá para trabalhar bem aí com a portaria, fazer um processo com o decreto, né? Fazer um processo bem feito, uma simplificação, sim, eu acho que tem que ser, mas... Com qualidade. Com qualidade, né? Cuidando da qualidade. Evitar problemas maiores aí. A indústria caminhando junto com o pequeno produtor, então... Não, eu acho que o Leonir foi muito feliz nessa questão, né? Da questão da qualidade. E aí eu colocaria até, né, Leonir, dizer que essa qualidade, ou ele buscar esse acompanhamento, tem aos montes, né? Quer dizer, tem algumas políticas que foram feitas até pelo governo federal, né? Quando se fala na questão de produtos lácteos a partir do leite cru, né? Que uma das principais preocupações é com a tuberculose e brucelose, né? O governo criou a questão até do aspecto de buscar recursos do PIS e COFINS, né? Monetizar ele através da assistência técnica, né? Então, as próprias empresas dão essa assistência técnica ao produtor, né? E o Rio Grande do Sul, por exemplo, assim, foi o estado que mais tem trabalhado no sentido de controle da tuberculose e brucelose. Porque ela realmente, dizer só... É grave. É, é uma doença silenciosa, né? Não é para assustar o pessoal em casa. Não, não, não. Não é para... Dizer só, mas no produto você não enxerga se ele está... Se tem esse risco ou não. Essa contaminação. É uma doença silenciosa, né? Que tens, né? E que hoje, e hoje de tarde a gente estava até conversando, basicamente é a questão do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também é um dos poucos estados, talvez o único estado, que o produtor, ele desfruta de um fundo que é justamente para indenizar esses animais quando infectados de tuberculose e brucelose, que é o Fundesa. Então, nós temos instrumentos hoje, né? E aí, de novo, com a questão do lácteo, eu vejo que o Rio Grande do Sul, ele está um passo à frente do que as outras unidades da federação, né? Seja no aspecto de ter essa questão de um fundo privado que indeniza para tuberculose e brucelose, não dá essa insegurança ao produtor. Então, acho que a fiscalização, ela deve atuar efetivamente porque o produtor não está desamparado com relação a isso. Tem, de outro lado, todo o apoio hoje das academias, no sentido de boas práticas de fabricação, tem o Senar aí como parceiro, Senar não, Senac, né? Enfim, as outras universidades com apoio na questão veterinária também, né? E um aspecto que eu vejo positivamente na questão do queijo, né? Muito se fala também, fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que é importante, no programa nós colocarmos, né? Fala-se muito na questão do consumidor alérgico à lactose, né? E o queijo, basicamente, ele elimina por natural a lactose. Ah, interessante. Quer dizer, o queijo, quanto mais curado, menos lactose ele tem, né? Então, são situações que o queijo, eu vejo assim ele como um grande produto final, né? Para a produção de leite, né? Uma pela própria concentração, quer dizer, hoje 100 gramas de queijo correspondem a um litro de leite, né? Então, acho que, de novo, essa legislação, sem te olhar pelo lado positivo que ela está nos trazendo e como oportunidade, de novo, acho que aí é uma questão setorial, né? Que nós precisamos aproveitar essa oportunidade e fazer que eles avancem, dar essa segurança ao consumidor. É, e como você falava da indústria também, produzir, abrir também para produzir certos produtos, né? Não, eu acho que nesse aspecto, né? A gente não pode olhar sempre na questão da legislação. Aquela observação que eu fiz no início, ela é válida, mas também não quer dizer que não possa ter bons projetos, a gente possa entender essa questão do projeto. Tem toda uma tramitação ainda, tanto no Senado, que possa ser complementado com algumas questões de segurança, mas o projeto de lei, ele não abre mão da questão da legislação vigente hoje, então isso é importante. O detalhe todo que a gente se depara é o Estado ter condições de fiscalizar, né? Legislação existe, né? E nós estamos hoje numa questão, quando eu estou falando de Estado, nós não estamos unicamente falando do Rio Grande do Sul. A questão da fiscalização de produto de origem animal, principalmente tirando a questão de produto de origem animal de carne, né? Que tem o acompanhamento do abate no frigorífico. Os demais produtos, ele tem uma questão de acompanhamento que a gente nota que, em alguns momentos, é falho. Nós precisaríamos modernizar com relação a como acompanhar esse processo de qualidade desse produto, né? E o Leneiro colocasse muito bem na questão da própria formulação do rótulo, né? Elaboração do rótulo, né? Que possa dar condições também ao ente fiscalizador fazer a raciabilidade desse produto. Sim. Então, são... Essa procedência, onde vai, quanto tempo já foi produzido. Exatamente. E eu acho que aí, nesse aspecto, é que a gente precisa ter essa evolução, né? Mas, de novo, a grande preocupação é de que, bom, vamos fazer um monte de controle, só que isso vai encarecer o produto. Pois é, porque a gente cai num outro problema de novo, né? Então, acho que é nesse aspecto que a tecnologia, ela está aí. Eu acho que a discussão, ela deve ser usando muito a questão das academias, né? Hoje, a tecnologia, ela barateou bastante em termos de acesso a isso e dar essa transparência ao consumidor. Mas, eu acho que esse aspecto da legislação, ela tem tudo para que a gente consiga avançar, né? E nós senhamos, né? Não só a questão de oportunidade na Expo Inter ou nas grandes feiras no interior do Estado. É, o Renanir falou sobre o mercado, né? Aqui de Porto Alegre também, que a gente tem ali uma comercialização. A gente viu agora a própria Feira do Peixe ali também, algumas coisas curiosas, como, por exemplo, os peixes vivos ali sendo comercializados, né? Uma coisa interessante. Então, a gente tem já pequenas manifestações. E eu acho que, do ponto de vista também gastronômico, enriquece. Porque fica essa questão dos pontos geográficos com as suas culinárias, gastronomias próprias, mas aí as pessoas não têm acesso também, né? Até as receitas. Eu achei interessante falar que na escola, os alunos querem fazer tipos de receita, mas não têm acesso aos produtos. Com certeza, né? Imagina o frescor de se trabalhar com um peixe que você comprou ali vivo, né? O frescor desse produto, a qualidade desse produto, a diferença de você... trabalhar com um peixe congelado, né? Então, é fantástico pensar nisso, né? É verdade. E o mercado tem uma característica interessante. Acho que quem cozinha ou gosta de cozinhar, o mercado é o programa, pelo menos de uma vez por semana, né? Ah, é verdade, é verdade. Bem falado. O mercado público tem que valorizar sempre. Tem que valorizar, né? E ali você encontra uma variedade de produtos, né? Bons, de qualidade, iguarias, né? Mas ainda a gente bate muito no preço, né? Nós temos alguns produtos caros ainda ali que não têm o acesso, né? Não é o acesso que nós queremos ainda para os lácteos e para os derivados de carne. Será que é porque vende longe? Será porque tem muito atravessador? Os dois. Os dois. Os dois, né? Tem muitos produtos que acabam vindo de fora, porque, como nós falamos, nós não produzimos muito queijo aqui no Estado. É verdade. A variedade de queijo não tem. É, a gente não tem aquela fama, por exemplo, do queijo de Minas aqui no Rio do Sul, né? Então, Minas produz uma variedade bem maior que a gente, né? Como a França produz uma variedade imensa de queijo. Tem queijos, assim, fantásticos no mundo, né? Eu adoro queijo, os 10 quilos eu já estou consumindo a minha parte, eu já estou fazendo, né? Então, eu acho que esse incentivo também, porque, além do produtor ter esse acesso de venda para outros municípios, mas ele ter a oportunidade de produzir alguns produtos que agreguem valor para ele, né? Que venham a trazer um retorno maior, que com aqueles 10 litros de leite, ele possa fazer um quilo de queijo com uma maior qualidade e com um valor agregado, né? Eu acho que isso é fundamental. E isso cabe a nós, né? Nós, a academia aí, capacitar. Pois é, incentivar, né? Capacitar, incentivar. Porque eu fiquei impressionado que, por exemplo, a gente fica falando de, no caso, de produtos de outros estados, mas eu não sabia que aqui dentro do Rio Grande do Sul tem essas restrições entre as cidades, né? Inclusive, cidades perto, assim. Você falava ali de lajado e tal, de região que fica aqui pertinho e, mesmo assim, não se vê aqui o produto. Eu estava em lajado e tinha uns alunos em casca, né? Eu vou trazer, professor, alguns produtos para degustação, né? Mas é entre nós aqui. É entre nós aqui, né? Faz parte, né? Claro, ele não estava comercializando, estava degustando. Era totalmente legal fazer o que ele estava fazendo, né? Mas, infelizmente, nós não poderíamos comprar um produto. Não poderíamos comprar um produto em cidades, assim. É, e aí, então, eu acho que nesse sentido também, a gente vai ter, independente da questão da indústria, como o Leonir falava ali, não ser a vilã também, incentivando essa produção menor, não é? Não, acho que o espaço, né? Ele tem para todos, né? A grande questão que a gente fica é justamente não criar um dificultador, né? Mas, do outro lado, isso tem a estabilidade, seja até as próprias academias e o próprio Estado, no sentido de garantir um produto de qualidade. E, de novo, um produto de qualidade, ele não exige lá grandes investimentos, é muito mais de boas práticas de fabricação. Ah, interessante falar isso. Mais limpeza, né? É. Ah, pois há higiene, né? Higiene, exatamente. Então, acho que isso também é importante, a gente trazer à tona e conversar sobre esse assunto, porque, senão, a gente acha que a questão de eu estar consumindo um queijo X ou Y, ele se torna caro, porque tem todo um cuidado que ele é muito oneroso. Não, muito pelo contrário, né? Talvez uma das questões mais básicas de fazer esse enfrentamento de preço é justamente a produtividade para o animal. Pois é, porque o que eu comentava aqui, eu fico chateado mesmo, eu fico triste. Eu vou sair daqui, vou passar no supermercado e vou viver esse drama de novo. Quer ver? Vou chegar lá. Tem aqueles, assim, que é forma de pedaço de pizza e tal, ali, com coisinhas verdinhas dentro. É, exatamente. As cunhas. E aí a gente fica ali, ele está virado, o precinho está para baixo, assim, a gente olha, assim, o visual está bacana, a gente já imagina ele na tabuinha ali para cortar e tal, aí a azeitona é mais em conta ali, o salamito e tal. Aí a gente vai comprar o que e vira ali, 35 reais, um pedacinho desse tamanho de queijo. Aí já vai para a água baixa, a minha vontade de ser um degustador, dos 10 quilos por ano ali. Como é que faz? Por que é caro, assim, o queijo? Esse queijo, em muitos casos, levou até 24 meses para ser produzido, né? Então, tem alguns queijos, você deve estar falando do parmegiano regiano, né? Isso. Os parmesões, né? Os parmesões. Os tipos de parmesão que são queijos nobres, né? Realmente que... Elaborados. Para 12, 18, 24 meses. E esses 12, 18, 24 meses vão aumentando gradativamente o preço, né? Com a qualidade. E são gostosos. São muito bons. São muito bons. Não, tanto que ele chega a ser cristalizado, né? Eles têm alguns cristais que são... Isso, cristais dão um sabor fantástico, né? E o pequeno produtor, ele também passa por isso, né? Então, independe, então. O pequeno produtor também vai ter que passar por esse processo e vai ser caro o produto. É, vai ter que fazer... O pequeno produtor é mais difícil ainda de fazer esse tipo de queijo, né? Porque existe uma tecnologia muito mais avançada e mais cara, né? E, às vezes, o próprio capital de giro para você fazer essa estocagem, né? Você imagina... Deixar o produto armazenado 24 meses, acumulando... E aí, como é que vai? Como é que ele vai? O pequeno produtor precisa de um giro, né? Preciso de queijo para você vender. Ah, bom. E aí, nesse momento que a gente vive, né? De uma... O custo de dinheiro no Brasil é muito caro, né? Sim. Quer dizer, quando se faz essa questão desse queijo, seja lá no mínimo seis meses de estocagem, a necessidade de capital de giro que a empresa necessita, seja ela média, pequena, de agricultura familiar, né? O queijo por si só, ele já tem uma maturação em média de 30, 60, 90 dias, né? Para ir ao consumidor. A não ser aqueles queijos, né? Que também tem queijos frescos que com 15, 20, 30 dias, dependendo do tipo de queijo e que a legislação permita também, né? Possa chegar ao consumidor. Mas eu acho que é uma discussão válida, são alternativas que a gente tem no mercado e eu acho que temos que aproveitar de novo esse momento ímpar da gastronomia, né? Para que não seja substituído o queijo por um outro produto, porque eles são muito talentosos, né? Ah, a gente falava fora do ar ali. Ao mesmo tempo que o queijo aceita, é um alimento que aceita ali, né? Várias formatações, ele também aceita a fraude, né? É, então nós temos essa preocupação, né? Mas eu diria justamente na questão do preço, né? No momento que ele fica caro, você vai excluindo consumidores em potencial. É, isso que é um problema, é verdade. Então essa é a preocupação. E aí eu vejo uma questão que a gente precisa avançar nessa discussão de cadeia produtiva e olhando a questão de se ganhar o mercado até pela quantidade de produto ofertado, que é, a gente tem como costume, você chegou ao final da tarde, na época do verão, é um chopinho e batatinha frita, né? Por que não um chopinho e um queijinho? Seria bem mais saudável, inclusive, nada contra a... Na batata? Mas os gastronomistas até devem estar falando que é verdade. Mas eu acho que é esse aspecto que a gente precisa ter uma visão sistêmica da cadeia produtiva, né? Para justamente isso, ó... Bom, se eu tenho uma margem menor, né? Mas para isso, de novo, eu remeto que nós precisamos ter na cadeia produtiva... O know-how ali, a tecnologia... O know-how e quantidade de leite produtido por animal. Por animal, pois é, mas isso é realmente... Mas isso passa por uma capacitação, né? É, hoje já tem milhado bastante. Se a gente pegar o Rio Grande do Sul, ele tem as médias de produtividade as maiores do Brasil. O Rio Grande do Sul. É, nós temos ainda, mas ainda... Então, o que falta para a gente melhorar, então, nessa produção de queijo? Não, nós precisamos, é, 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 é ter mais produtores com essa quantidade de litros de leite. De litros de leite para o animal. Então, ainda, quando a gente fala que o Rio Grande do Sul tem a média maior do Brasil, mas ainda nós estamos, se eu pego a média do Rio Grande do Sul comparado com uma média... Nem vou precisar ir na Europa, vamos pegar a Argentina e o Uruguai, nós estamos, assim, ó, 50% abaixo em termos de produtividade deles. Ah, pois é. E é aqui do lado. É aqui do lado, exatamente. E aí, por que isso? Não, e a gente falava, o Leonel falava também a questão do azeite ali também. Existe um projeto que também... O pequeno produtor investe em azeite também aqui no Estado, por exemplo? A gente tem produtos... O azeite é algo que, novo no Estado, né? Nem se sabia, 10 anos atrás, nem se sabia que dava-se para plantar oliveiras aqui no Estado, né? Então, é um projeto novo que está realmente sendo divulgado bastante aí, porque produtos de excelente qualidade nós temos aqui, azeite diferente do vinho, né? Quanto mais novo, melhor, né? Ah, é verdade. Então, o azeite importado, que às vezes demora meses para chegar aqui, é o nosso, às vezes, uma semana depois já está no nosso... Que se fala muito do azeite de Portugal, por exemplo. É, o nosso, uma semana depois já está na nossa prateleira aí, né? Então, eu acho que vem aí coisas boas ainda, que nós trabalhamos na Expo Inter, inclusive, com alguns produtores. Azeites fantásticos, uma qualidade fantástica, é isso. Nós estamos tentando desenvolver o paladar do gaúcho para identificar azeites de qualidade. E é um projeto da entidade? Do Senac com o Sebrae. Do Senac com o Sebrae. Olha que bacana. E dá uma boa harmonização com queijo, né? Com queijo. Esse programa está me dando uma fome. A gente tem cerca de cinco minutos ali, então, vou pedir para os dois aí as considerações finais, então, sobre essa lei, sobre esse decreto, se caso passe, né? E eu acho que vai passar. Não, Claudio, de novo, a posição nossa como sindicato das indústrias é... Não temos restrição ao projeto, muito pelo contrário, Eu acho que nós precisamos desistificar um pouco essa questão de que o produto do município X só pode ser comercializado no município. Eu acho que isso nós não podemos penalizar o consumidor, né? Porque, no fim, você acaba penalizando o consumidor e, de outro lado, também não deixando, né? A cadeia produtiva ou aquele produtor lá naquele pequeno município, né? Desenvolver. Até porque, quando a gente fala da produção de leite, é uma atividade muito de inclusão social. É verdade. Então, eu acho que essa questão é importante, as lideranças que hoje têm o poder da caneta, olhar sobre esse aspecto. Agora, vamos dar condições também para que tenhamos um produto de qualidade, né? Que ele possa efetivamente agregar renda. E, para isso, tem instrumentos que a gente já citou aqui, mas pega o belo trabalho que o SENAC faz, o SEBRAE faz, né? Que é para, justamente, qualificar esse produto que já é de uma ótima qualidade. Nós só precisamos agora é ter legislações que mantenham... Contemple isso, mas que, basicamente, mantém a segurança alimentar. Eu acho que essa é uma questão, é uma doença silenciosa, mas que ela existe. Que nós não podemos, simplesmente, facilitar a legislação por uma questão que, ah, é agricultura familiar, é o pequeno produtor, ok, né? Nós temos uma questão de responsabilidade e aí, remeto à questão do Estado, porque essa questão de fiscalizatória é do Estado, né? Para que, efetivamente, esse produtor tenha condições de colocar seu queijo ou algum produto derivado do lácteo, que é... A gente tem a produção dos iogurtes também, né? Dos iogurtes, né? Já só tem... Já só se vai nessas feiras, você vê N produtos que, efetivamente, são nichos de mercado. Nichos de mercado, é verdade. E que eu acho que ele tem que ter condições de chegar aos grandes centros, e o grande centro aqui do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. É, é verdade, é Porto Alegre. Aí a gente tem, então, daí o SESP Senac fazendo essa... O SEBRAE fazendo essa ponte aí para tentar qualificar, então? É, é o nosso... É a nossa função, né? É capacitar mesmo, né? Então, nós temos os cursos aí de gastronomia, né? Que se localizam ali na Coronel Genuíno, Senac da Coronel Genuíno. Que, para nós, essa legislação, desde que tenha todas as ressalvas aí que nós comentamos do início, vai ser muito bem-vinda porque nós... Vai nos dar um acesso a determinados produtos que hoje a gente não teria condições de trabalhar, né? E os alunos, inclusive, vão poder fazer as receitas. Vão poder fazer os seus TCCs com mais tranquilidade. TCCs com mais tranquilidade. E aí, quem sabe, pode chegar também o consumidor em geral também, né? Com certeza, com certeza. O aluno sai daí formado, né? E vai para o mercado, né? Vai para o mercado. Nós formamos o aluno para ir para o mercado lá, mão de obra, para realmente atender os restaurantes do estado todo, do país, né? Não, e é importante tendo essa visão dos pequenos produtores, da agricultura familiar. Valorizando a agricultura familiar, né? Isso é muito importante. Tá aí. Então tá. A gente agradece, então. Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Eu quero agradecer, então, o coordenador do curso de gastronomia do Serviço Nacional do Comércio, Senac RS, Leonir Martello e também o secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul, Sindilate, Darlan Pagliarini. E quero agradecer também, é claro, a sua audiência de sempre. O Debate TVE vai ficando por aqui, mas o programa volta amanhã às 7h30 da noite. Uma ótima noite para você e até lá. O Debate TVE vai ficando por aqui.